Pra falar a verdade, eu só disse pra minha mulher, resolve lá, que eu não tenho muita paciência pra essas coisas. Vai lá só, depois nós dá um jeito. Passa os boletos que depois nós vamos lá na mãe crede e resolvemos. Brincadeira. Então ela sempre fala, mamãe, eu sonho com o meu aniversário, descendo as escadas com um vestido lindo, maravilhoso. E eu sempre falo pro meu marido, assim, a gente vai ter que dar um jeito de dar essa festa pra ela, né? São amores da minha vida, né? Vocês são os meus pais, os meus melhores amigos. E eu amo muito vocês. Demais, 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 demais. Felicidade pra ela, que seja toda a vida, a menina como ela é, a menina alegre. Feliz aniversário, Duda. Você é linda, é meiga, é muito especial mesmo. Que Deus te abençoe sempre. Valeu, parabéns. Feliz aniversário, feliz vida, feliz aniversário, feliz tudo. Obrigada por todos os momentos que a gente já passou juntas. Aproveitei o dia. Feliz aniversário, Madu. E que esse novo ciclo seja um ciclo cheio de coisas boas. Aproveita o teu dia, amo você. Beijo, Madu. Te amo. Beijo, Madu. Parabéns, Madu. Parabéns, Madu. Aproveita o seu dia. Parabéns, Madu. Tudo de bom pra você, tá? Parabéns, Madu. Maruela. Parabéns. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí